Eu já falei pra vocês uma vez e vou falar e perguntar de novo Quem é que ganha? 22 Hã? 22 Não entendi 22 Na rua de cima Só dá 22 Na rua de baixo 22 ganha O povo humilde Só quer 22 A juventude Só dá 22 Tome, tome 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 22 Quem não aguenta que corra 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 Tome, tome 22 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 Não chora não, babão Não chora não, babão Não chora não, babão 22 tá com povão Não chora não, babão Não chora não, babão